E aí, galera! Vocês estão bem? Porque eu estou 10! Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu vou abordar um tema meio antigo, uma notícia que rolou aí na internet que é sobre o que? Sobre tubos de DNA! O diretor de artes do BNDES Reboot, ele botou no site dele uns concept artes de tubos de DNA E entre elas se sobressaem alguns tubos de aliens que a gente se impressiona em ver porque são os prováveis novos aliens da quarta temporada Então a gente vai falar sobre isso, mesmo sendo um tema antigo ainda vai ter muita coisa nova Então se liga aí, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá! Essa é a imagem que rolou o Sultai na internet, que mostra tubos de várias áreas conhecidas Mas entre eles, alguns se sobressaem Primeiramente, esse do Kantai, que é todo verde Muitos dizem que é o tubo do Gax Outros dizem que é como se fosse o tubo do Ben Tipo um tubo com DNA do Ben Que seria a forma dele se transformar de volta ao humano Ninguém sabe, mas pode ser, né? E também tem esses outros aí de baixo Principalmente esses três Que são os únicos, que são as que não foram mostrados ainda Os outros todos dá pra identificar Menos esses três Que são, por muitas teorias Vamos começar, né? O primeiro, né? Sendo o besta Por quê? Por causa que tem toda essa pelagem avantajada Além de ser laranja E lembra bastante o besta, né? Mais outros Teorias que seja o bestmorph do Ben Isso mesmo, né? A gente sabe que o bestmorph, ele mesmo sendo o rival do Rat Ele não é uma poplexiana, ele é uma espécie nova, entendeu? Então pode ser que seja o bestmorph do Ben Mas muitos da grévida que seja mais o besta Porque se assemelha mais Então aqui eu vou mostrar alguns fanarts Lembrando, né? Dar todos os créditos ao Zokaik Porque ele pesquisou Alguns ele editou, né? Ele reeditou, no caso Então dar uns créditos pro Zokaik Que é muito trabalho pra ele fazer E também eu vou deixar o nome dos criadores aí na tela, beleza? Então vamos lá Começando por essas fanarts aqui Que são os fanarts similares, né? A única coisa que muda é que na primeira A gente vê, tipo, aquela ombreira que o besta tem no clássico Não fica o símbolo do Omnitrix E a outra é que tem uma coleira, né? A coisa que se assemelha nas duas É que as duas o besta tá mais magro Essas coisas aqui Isso não ajuda nunca Porque o besta, a gente É considerado um alien forte Não tão forte, mas tem um bom ponto físico, né? Mas Nessas fanarts ele não tem Mas assim Tá legal porque ele se mantém bem fiel, né? Já essa outra, né? É uma fanart bem curiosa Porque mostra o besta bípede, né? E tipo Há uma teoria aqui diz que todos os aliens do Reboot Eles são bípedes, né? Tanto que não tem nenhum alien quadrúpede O insectoide, né? A gente vê que no clássico ele era meio que quadrúpede Ele tem várias partes Mas no Reboot ele ficou bípede Ele ficou com o corpo humanoide e tal Então eu não desagredo que o besta vai ficar do mesmo jeito, né? Bom, o próximo alien, né? É o Mega Olhos Que é o que tá mais na cara, né? Um monte de olho E um cor amarelo A gente remete a quem? Mega Olhos, né? Tá óbvio Óbvio demais É... Tenho quase certeza que é ele E tipo É... O Zokai, né? Ele editou alguns fanarts Que no caso são essa aqui, né? Que mostra ele com a roupa Remetendo ao Slapback, né? Que é toda branca com azul É porque no Reboot não tem isso, né? Tipo Usagens não tem um traje baseado na roupa do usuário Mas... Tipo Esse Mega Olhos, né? Tá nessa pegada, né? Igual Slapback Aí também tem uma cara meio de morcego, né? Já que as orelhas dele são baseadas em morcego Então tem toda essa referência Também tem esse outro Mega Olhos, né? Que tá um Mega Olhos cheio de Mega Olhos, né? Durante... É... Sobre o seu corpo, né? E... Tipo Ele tá legal porque Ele tem uma referência ao clássico Por causa da calça dele Tá igualzinho, né? Quer dizer Similado, né? Não tão igual Mas lembra E também Porque a cara dessa cara dele É um cara todo de psicopata e tal Isso daria uma pegada mais de terror, né? Ao Mega Olhos Mas acho que não vai ser assim É só um baseamento, né? Para ser que ele seja É... Muito mais Family Friend, né? No... No Reboot Né? Porque... Até para a gente não tem medo Mas as crianças, né? As crianças que são o público-alvo do Reboot Podem ter medo Então eles vão deixar um pouco mais cartunesco, né? Seguindo agora para o último turbo Em que muitos acreditam ser Ou fantasmático Ou aquático Ele lembra mais o aquático Porque aqui... Tipo... Essas pegadas que tem Nele assim Essas partes que tem nele Lembra muito a causa do aquático, né? E também tem esses... Esse meio que tem um brilhinho assim Que lembra aquela luzinha Que fica na testa do aquático, né? Aí muitos remetem mais ao aquático Só que se fosse o fantasmático Não reclamava não Porque o fantasmático É um dos melhores áreas do clássico, né? E tipo... Porque foram criadas várias fanáticas dele, né? Começando por... Essa aqui Que é um fanático mais assim... Cartunesco, né? Mais... Referente ao Reboot Mais infantil, né? Não gostei muito Também com um gaspazinho da vida Muito simples, né? Mas... Não querendo desmerecer o autor Mas... Até que tá legal, né? Pro Reboot É... Mas também tem essa aqui Que é um fanático Com ele já... Parecendo a personificação da morte, né? E também com duas pernas Que isso daria muita treta Muita polêmica, né? Mas... Isso poderia ser resolvido Pelo simples fato De ele ter a mesma pegada do aquático, né? De juntar as pernas E formar um ancalde, né? E esse também seria uma referência Aquele artwork, né? Do Ben com... A fantasia do fantasmático Do Halloween, né? Também tem... Essa outra aqui É meio que um fantasmático Estilo animesco, né? Tipo, foi... Ela foi reeditada pelo Zokai, né? E tudo Tipo, isso marcaria Que o fantasmático Não necessariamente seria Poder ser rebutado por completo Ele poderia também... É... Ter... Ter uma aparência fiel A... Um pouco fiel Não tanto, mas até... Um pouco fiel Ao fantasmático antigo, entendeu? Entendeu? Eles mudarem tudo, né? Tanto que... Ele poderia ter O Zizker Pronto, o Zizker Ele poderia aparecer assim, né? Seria ele que Teria... É... Sei lá O... DNA do fantasma Seria adquirido A partir do deles, né? Ou vice-versa Sei lá Não sei como é que eles fariam lá Mas ele poderia botar o Zizker Na história Deixar ele como vilão, né? Meio meio que tanto Com essa aparência Mais assim Family Friend, né? Mas eu acho que Isso encaixa no reboot também Então, no caso Parece que não Não tem a essência toda Do Zizker Na saga clássica Tudo assustadorzão Mas Eu aceitaria ver Porque eu adoro muito O Zizker Agora vamos para A fanart do aquático, né? Tipo Essa fanart do aquático É membro daquela do besta Do besta Bípede E tipo Ele tá fiel, né? Ao clássico, né? Só com o Dança aqui e ali Ele tá com Uma espécie de ombreira, né? Que tá o símbolo do Omnitrix Que tipo É uma diferenciada Porque a maioria dos aliens No reboot Tem o símbolo do Omnitrix No peito, né? Aí tipo Eu não veria problema Nesse fanart Ele botar no peito também É só ele botar Dois ombreiras Assim do lado Entendeu? E também ele tem A luzinha lá Que não pode faltar E também Esses perniquados Que fariam com que Ele não precisasse Transformar as pernas Dele na perna de sereira Ele poderia Nadar lá Com as pernas Normais dele E poderia Até nadar mais rápido Vamos dizer assim Quem sabe Mas tá legal Essa fanart E vamos para Também Essa última fanart Que contém os três aliens Tirando um mega olhos Mas Fantasmático E besta No qual Eles estão Num visual Assim mais Simplórios Pelo menos Fantasmático Aquático O besta Tá Não parece Legal Tá Tipo Um besta Emo Humanoide Com o símbolo do Omnitrix No peito E sem as guerras Que estaria A teoria De que Teria olhos Mas O cabelo Não mostra Ou Seriam as guerras Que estão Lá Embaixo do cabelo Também Sei lá Mas Enfim Seria legal E já Esse A4 Que o fantasma Não parece mais simples Mais simplória Mas Isso É bem característico Do reboot Deixar os aliens Mais simples Como O cipó selvagem O chama Alguns aliens Bom Então vamos lá Para algumas teorias Primeiramente Quais seriam Os três aliens Que sairiam Para que esses três aliens Apareceriam Bom Eu acho que aliens Não poderiam sair Comendo Mossau Ratt Slapback Acho que eles Tirariam aliens Que estão Desde a primeira temporada E não saíram Na segunda E nem Nessa terceira Que são Quem XLR8 Infelizmente Também O bala de canhão E o insectoide Que mudaria Um pouco A abertura Porque o insectoide Sempre termina Com ele Aparecendo o insectoide Na abertura Dessa vez Não daria Não sei o que eles Colocaria Mas Ficaria uma coisa nova No ar E eles não poderiam Tirar nem o chama Nem o enumonsoado Nem o diamante Porque eles estão Confirmados Para a quarta temporada Então Provavelmente Seriam esses aliens E como última teoria Eles poderiam fazer O que Com algum desses aliens Fazer a mesma coisa Que eles fizeram Com uma enxurrada A gente sabe Que uma ameaça aquática E uma enxurrada Não são mesmo Mas uma enxurrada É baseada Em uma ameaça aquática Eles poderiam fazer Isso também Com um mega óleo Que não fosse Um mega óleo Não fosse um opticoide Fosse uma espécie Baseada No opticoide Entendeu Ou fazer isso Com um aquático Ou com um fantasma É só uma teoria Pode ser que aconteça Mas pode ser que não O mais provável É que eles sejam Os aliens Iguals originais Iguals originais Não sejam aliens novos Mas seria interessante A gente ver isso Bom Então é esse vídeo Desculpa pela demora Que eu acho que o crossover Épico meio que atrasou Esses vídeos aí Mas enfim Eu vou lançar mais vídeos Curto de 10 minutos Assim Para não demorar muito Então é esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De aí sua opinião O que vocês acham Desses aliens Desse estudo do DNA Coloquem suas teorias Aí e tal Deixem aquele like Se inscrevam no canal Se não for inscrito Compartilhem esse vídeo Com seus amigos A descrição são os vídeos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas aplicações Beleza É isso Falou E Tchau